Olá, me chamo Ana Paixão, sou coordenadora de atendimento do Amaral Costa e hoje eu vim tirar algumas dúvidas sobre o processo de atendimento em nossas unidades. Muitos clientes perguntam diariamente se é obrigatória a apresentação de requisição para a realização de exames. Bem, se os exames forem realizados por convênio, é obrigatória a apresentação da solicitação, carteirinha do convênio e autorização, dependendo da particularidade de cada plano de saúde. Caso os exames sejam realizados no particular, não existe a necessidade de apresentar requisição. O cliente pode preencher um formulário de autossolicitação, onde irá especificar quais exames deverão ser realizados. É importante ressaltar, no entanto, que a análise dos resultados deve ser feita por um médico. Para outras informações, permanecemos à disposição em nossas redes sociais. Até breve!